O Governo Federal liberou e foi divulgado ontem o calendário para pagamento do PIS-PASEP 2022. Pagamento esse que será referente ao ano de 2020. Então se você quer saber se terá direito a receber o PIS-PASEP deste ano, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer isso através do seu próprio celular, beleza? Então se você gostou do vídeo, bora lá! Você está no canal Rapaz em TI, meu nome é Leandro. Se você ainda não for inscrito, já clica aí no botão de inscrever-se, ativa e também o sino que aparece aí. Marca todas as notificações para que você receba sempre os novos vídeos aqui do canal que são postados toda segunda, quarta e sexta-feira, tá? São sempre às 10 horas da manhã e assim que sai um vídeo novo, você vai ser notificado e não vai perder nenhuma novidade, tudo bem? Então vamos lá! Bom, como você pode ver aqui na notícia, o PIS-PASEP, calendário do abono de até R$1.202,00 foi aprovado e vai começar já a pagar agora em fevereiro. Portanto, algumas pessoas podem receber até R$1.212,00, que é o novo valor do salário mínimo, tudo bem? O pagamento começa a ser feito em fevereiro e vai ser feito até em março. Portanto, como você pode ver aqui na notícia do dia 7, na notícia de ontem, o calendário já foi aprovado, o calendário do abono de até R$1.212,00, que é o valor agora atual do salário mínimo. E aqui embaixo você pode confirmar também, com isso, os pagamentos começarão a ser feitos no dia 8 de fevereiro, para tabuladores nascidos em janeiro e segue com liberações até 31 de março, quando é feito o depósito para nascidos em dezembro. E aqui para baixo também tem o calendário de pagamento do PIS e do PASEP. Vou deixar aqui a descrição no vídeo também, o calendário, caso você vá receber, para que você confirme qual dia que você vai receber o seu PIS-PASEP, tudo bem? Então eu vou aqui para a tela do celular, onde você vai identificar se você está habilitado para receber este PIS-PASEP. Então eu vou aqui abrir a tela do celular para te mostrar como você vai fazer para saber se está habilitado a receber o PIS-PASEP em 2022, tudo bem? Deixa eu ativar aqui o celular, já estou aqui com a tela do celular. E o que a gente vai precisar instalar no celular é o aplicativo da carteira de trabalho digital. Então eu vou abrir aqui o Play Store, vamos aqui aguardar ele abrir. E aqui no Play Store nós vamos digitar no campo de pesquisa, CTPS. Pode colocar assim, CTPS, e já vai aparecer para você ali a carteira de trabalho digital. Então você clica aqui, pode clicar aqui em instalar. Se você tiver aí com espaço reduzido no seu smartphone, você vai precisar desinstalar algum aplicativo ou apagar algumas coisas para que você libere o espaço para fazer a instalação aqui da carteira de trabalho digital, tudo bem? Olha, já está concluindo aqui a instalação, vamos aguardá-la concluir. Enquanto isso, já te peço que deixe um like aí no vídeo, tá? Isso é muito importante aqui para o canal, vai ajudar o seu vídeo a ser mais recomendado. E não vai custar nada para você deixar um likezinho e ajudar aqui o conteúdo, tudo bem? Bom, já está concluindo aqui a instalação, para a gente já começar aí o processo de abrir aqui o aplicativo. Pronto, o aplicativo instalado, posso clicar aqui em abrir. Vamos aguardar ele abrir. Pronto, já está abrindo aqui a carteira de trabalho digital. Aí aqui ele está informando algumas coisas, basta você ir passando para o lado aqui, tudo bem? A forma de acesso é o golf.br, tá? Se você não tiver nenhum acesso ainda para este site, você vai precisar criar. Então, vamos clicar aqui em entrar. Vamos aguardar abrir aqui a tela de login. Aqui você pode fechar. E aqui você vai clicar e vai informar o seu CPF, tudo bem? Vou informar aqui o meu CPF. Vou clicar aqui em continuar. No meu caso, eu já tenho uma conta, tá? Se você não tiver, ele vai seguir os passos aí, você vai preenchendo todas as informações que vão ser solicitadas para você fazer a criação aí da sua conta, do seu usuário. Vou informar aqui a senha que eu já tenho, ó, de acesso. Se você não lembra a sua, você pode clicar aqui em esqueci minha senha, vai chegar o e-mail para você. Vou colocar aqui, ó, minha senha. Vou entrar. Pronto, aqui eu vou autorizar, né, o uso dos dados aqui para o serviço do CTPS digital do gov.br. Vou clicar aqui em autorizar. E vamos aguardar ele carregar, ó. Pronto, já carregou aqui. E aqui nós vamos clicar em benefícios, ó. Você vem aqui em benefícios e aqui você vai ver que tem a opção de abono salarial. Portanto, no meu caso aqui ele não está habilitado, ou seja, eu não estou com direito aí de receber o PIS. Mas se o seu caso tiver, vai estar aqui a opção de habilitado, tá? E aí basta você ver aqui a questão de calendário e tudo mais, beleza? Então é isso. Você viu que é muito fácil aí de você pesquisar, tá? De você procurar saber de como visualizar aqui no seu celular se você vai receber aí o seu abono salarial. Espero que você também tenha conseguido aí visualizar no seu celular, que você tenha dado sucesso para você. Se gostou do vídeo, não esquece, deixe o seu like. Comente aí se você conseguiu, tá? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário também, que eu vou tentar te ajudar, beleza? E se você conhece mais pessoas que gostariam de saber como fazer isso, compartilha aí com ele, para que ele também possa saber se vai receber o abono este ano. Obrigado por ficar até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Abraço!